Fé, aí, tudozinho tá onde? Oi novinha, então vem sentando e vem embolando É o Roger que tá cantando, elas tão gostando É o Roger que tá cantando, elas tão gostando Chopando o peito dela, ela se excita Pro pai, ela pede pica Oi pro pai, ela pede pica Ela é gostosa, gostosa, gostosa Fudendo ela é diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, tipo balão, tipo balão Subiu pra minha mente Ela é gostosa, gostosa, gostosa Fudendo ela é diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, subiu pra minha mente Pro lado de cá tem balinha, tem lança Onde as piranhas vem tudo trepar Pro lado de cá a putaria é boa Vá nos balão, vou então pode brotar Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Pai, ela pede pica, oi pro pai, ela pede pica por quê? Ela é gostosa, gostosa, gostosa Fudendo ela é diferente, tipo balão Subiu pra minha mente, tipo balão Tipo balão, tipo balão Subiu pra minha mente, ela é gostosa Gostosa, gostosa Deixa a noite voando, bota o tudo bem Revolando por cima Só vou gastar energia Transando com a doida É, mas se bato tem que me mamar Quando eu tô vindo, eu me escondi na boca Vamos fugir, e toca, clapa Se é que o carinho, toca, clapa Vamos fugir, e toca, clapa Se é que o carinho, toca, clapa Toma a sua de pau Toma a sua de pau Bota a mão no joelho, dá uma rembolada Que os cria já sabe, pô, pira Bota a mão no joelho, dá uma rembolada Os cria já sabe que tu é piranha Vamos joelho, vamos arremolado Fiel já sabe que tu é piranha Essa radira que é fiel e muito louco diz Essa radira que é fiel e muito louco diz Tentara piga, tentara piga, tentara piga, tenta Tentara piga, tentara piga, tenta Tão tão natural, transando noite e dia Mas que menina louca, me deixa tão de boa Quanto quando tu vem rebolando por cima Só vou gastar energia, transando com a doida É, mas se pá, tu tem que me mamar Quando eu tô vindo a língua, escondido e na boca Vamos fugir, e toca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca- Bota a mão no joelho, dão uma rembolada, que os cria já sabe que o fio é piranha Bota a mão no joelho, dão uma rembolada, que os cria já sabe que o fio é piranha Essa radira com o fiel e muito louco diz Essa radira com o fiel e muito louco diz Tenta da miga, 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 tenta da miga Tenta da miga